O que aconteceu com os reis magos e com Herodes? O Evangelho de São Mateus nos fala dos reis magos e de Herodes, no tempo do nascimento de Jesus. O que aconteceu com eles depois? Como eles terminaram seus dias sobre a terra? A resposta a essas perguntas está diretamente ligada ao Evangelho. Os reis magos eram reis do Oriente. A palavra mago na época significava sábio e eles conheciam as promessas de Deus e sabiam que o Messias estava para vir ao mundo. O sinal seria uma estrela no céu. Por essa razão, eles observavam o céu buscando a estrela de Belém. Quando Jesus nasceu, os reis magos tiveram uma visão. Segundo Ana Catarina Emérite, eles viram o Messias, o rei dos reis. E viram a estrela que confirmava o nascimento de Jesus. Então eles deixaram tudo para trás e se puseram numa cansativa viagem até Belém, em busca do menino Jesus, animados, pois veriam o Messias com seus próprios olhos. Quando chegaram a Jerusalém, estranharam aquela cidade apática. Como podia a cidade viver como se nada estivesse acontecendo quando o rei dos reis acabava de nascer? Desejosos de ver Jesus, então eles foram conversar com o rei Herodes, nada mais natural. Eram reis conversando com outro rei local, que deveria saber, estar informados sobre os acontecimentos. E eles disseram então, onde está o rei dos judeus que é nascido? Porque nós vimos no oriente a sua estrela e viemos adorá-lo. Herodes estremeceu em toda Jerusalém com ele. Assim convocou os príncipes dos sacerdotes para saber onde Jesus nasceu. E eles sabiam, e contaram a Herodes em Belém. Ouvindo isso, Herodes se converteu? Não. Os príncipes dos sacerdotes, eles que conheciam a profecia e agora viram que ela se realizava, por acaso se converteram? Não também. Não houve conversão de nenhuma dessas partes. Ao contrário, o coração deles continuou duro de pedra e permaneceram onde estavam. Pior agora, porque agora sabiam de Jesus e inclusive lhe viravam as costas. Herodes foi além. Se fazendo de interessado, pediu aos reis magos que quando encontrassem o menino voltassem, ele dissessem onde estava Jesus. E fez isso de má intenção, pois pretendia matar o menino Jesus assim que ele soubesse onde estava. Veja que mesmo com o interesse mórbido de eliminar o menino Jesus, o rei Herodes não se moveu, não saiu dali. Ele tinha todo o interesse em matar aquele que era conhecido como Salvador, o rei dos reis. Como assim não é meu filho e meus filhos estão aqui? Eu não quero que ele tome o meu lugar nem dos meus filhos, vou mandar matá-lo. E nem por isso ele sai do lugar, ele fica no mesmo lugar. E pede falsamente para os reis magos, quando voltarem, vão lá e encontrem o Messias, o menino. Depois fala para mim que eu vou lá adorá-lo também. Nem para ir matá-lo, o rei Herodes não ia mandar os soldados. Então é assim, não adianta a pessoa quando está com o coração duro de pedra. Olha só um milagre muito grande mesmo do Senhor para converter essa pessoa à base de muita oração nossa, para ter uma chance e à base de muito jejum e sacrifício nosso em favor dessa pessoa. Porque por ela mesma ela não vai. Ela pode estar de frente com Jesus e não vai. Não vai porque o coração dela é uma pedra, é uma rocha lá dentro, não adianta. Porque só aqueles que amam a Deus saem do conforto de suas vidas e vão em busca de Jesus, do Salvador da nossa vida. A estrela de Belém os guiou até onde estava o menino Jesus. E isso nenhuma falsa estrela da mídia faz. Só a verdadeira estrela de Belém fez. Inventaram aí que tinha uma conjunção de planeta e a estrela de Belém. Eu falei, é, eu quero vê-la ficar no céu durante semanas e levar as pessoas até Belém para em cima de onde foi o presépio. A hora que fizer isso me convence. Mas a mídia mente faz de tudo para enganar católicos. É um negócio impressionante. Eles não fazem isso com Maomé, não fazem isso com Buda, mas com a gente é direto. É um negócio impressionante, coisa de louco. Então, conclusão, essa estrela de Belém que disse que apareceu aí é a falsa. Não é a verdadeira. A verdadeira vai com os reis magos à frente deles e para lá em cima do presépio lá em Belém. Não fica paradona assim no céu. Ela vai em frente, né? E os reis magos viram o menino Jesus com Nossa Senhora. E Jesus recebeu três presentes, ouro, incenso e mirra. Três presentes dignos de um rei dado por reis. E sabemos que eram três reis justamente porque foram três presentes. Gente, é uma batalha terrível. Esse pessoal bergoliana disse que ainda destruía a religião, a fé das pessoas jogando um monte de dúvida. Não está escrito que eram três reis, mas eram três. Sabe por quê? Porque foram três presentes. Como é que um rei vai visitar o outro rei, uma criança, filho do rei, né? De Deus, né? E como é que ele vai, assim, visitar o rei dos reis de mão abandona? Não vai. Vai levar um presente para o rei dos reis, com certeza. E então o que acontece? Ele vai e leva, então, cada um leva um presente. Por isso nós sabemos que eram três. Em sonho, o Senhor os avisou que Herodes só queria matar o menino. E eles obedeceram a inspiração divina e voltaram por outro caminho. Mas a história não termina aqui porque o Senhor protege aqueles que o amam e destrói seus inimigos. Então, aqui eu fiz um resumo do que estava acontecendo, que é para você entender agora por que vai acontecer outras coisas com esse pessoal aqui. Olha só. Herodes morreu quatro anos depois, louco, com vermes na pele e com dores insuportáveis. Ele percebeu que ele era odiado. Era um rei tirano que mandava matar até filho dele. Alguém chegou para ele e falou assim, seu filho vai tomar o poder. Tinha vários, né? Ele mandou matar o filho dele. É louco, desse jeito, né? Ele percebeu que ninguém ia chorar por ele. Ele mandou trazer gente de um outro país lá para chorar por ele. Não adiantou porque ele morreu e os filhos dele não fizeram cumprir essa ordem absurda. Ninguém chorou por ele. A tradição nos conta que depois da morte de Jesus, o apóstolo São Tomé viajou para o Oriente. Lá ele encontrou os reis magos e os ordenou bispos da nossa igreja. Então, os reis magos em vida ainda, já mais velhos, né? Foram ordenados bispos da igreja católica apostólica romana. É o que nos conta a tradição da igreja. Os três reis magos morreram como mártires, conquistando assim glórias no céu. Suas relíquias estão até hoje na catedral de Colônia, na Alemanha, para onde foram levadas no século XII. Então, tem gente que fala, será que os reis magos existiram? Bom, tudo bem, as relíquias deles estão lá, né? E assim vemos o fim glorioso daqueles que são fiéis a Jesus e o fim trágico dos inimigos de Deus. Agora, as profecias do fim dos tempos estão se cumprindo. O tempo se esgosta rápido demais. Muitos ainda vivem como os príncipes dos sacerdotes, que conhecem as profecias, mas vivem alheios a elas, não acreditam. Conhece, sabe a profecia, mas não acredita deixar para lá, acha que não vai acontecer. Outros são comeróides, que perseguem os filhos de Deus na terra com ódio, e esse ódio deles vem do demônio. Eu já falei isso aqui, é uma possessão que nós temos em massa na sociedade. Tem possessão em vários níveis. Tem pessoas que você olha em algumas manifestações por aí, raivosas, com ódio nos olhos. Com umas manifestações aí contra o presidente, que você fala, como pode uma pessoa ser tão má desse jeito? Só o demônio é mau assim. Mas aí você fica sabendo, está agindo sob a inspiração do próprio, né? É exatamente isso. É aquela possessão terrível, né? Nós que somos fiéis a Cristo, precisamos buscar Jesus agora. É preciso se livrar das ilusões do mundo e abandonar essa vida e os pecados que nos afastam de Deus. Busque o Senhor enquanto ainda dá tempo. Logo a justiça do Senhor se abaterá sobre essa terra. Só os verdadeiros fiéis serão salvos. Então busque a sua conversão desde agora, desde já. Não perca mais tempo. Cada dia, a cada momento, é uma batalha pela nossa conversão para não pecar mais, para seguir os caminhos que Jesus nos deixou, que Ele nos mandou. Porque no Evangelho Ele não deu sugestão nenhuma. Ele mandou. É para fazer aquilo que Ele mandou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Parecendo que seja louvado. Bíblia do século XVIII. Nós estamos lançando a prometida Bíblia do século XVIII, que foi feita a tradução direta do latim, da Vulgata, lá de São Jerônimo, para o português de Portugal, do século XVIII. Livre de iluminismo, livre de modernismo, livre de comunismo, de todos esses ismos. O padre Antônio Figueiredo fez uma tradução primorosa. Levou anos traduzindo direto da Vulgata, em latim, para o português. Nós estamos lançando o primeiro volume dessa Bíblia, o Novo Testamento, volume 1. Você terá os quatro evangelhos e também os atos dos apóstolos. Você vai ver muita diferença dessa tradução original da Vulgata para as outras que você conhece. Então, vale a pena adquirir. Está lá no site da editora Remanescente. Na loja virtual tem vários planos, inclusive, para você adquirir em pré-venda. Nós estamos angariando recursos para lançar esse livro. Então, nós precisamos de você. Que você adquira antes, em pré-venda, para que a gente possa lançar até dezembro. Aí, você comprando agora, até dezembro, nós vamos mandar para a gráfica, tudo. Até dezembro, chega aí na sua casa pelo correio. Justamente o Novo Testamento, volume 1. Uma edição primorosa, com folhas brancas, letras maiores que as Bíblias normais. 400 páginas, trabalho muito bonito, todo costurado, em capa dura, para você ter para sempre estudar, folhear, enfim, marcar, se você assim o desejar, e entender a palavra de Jesus como ele disse realmente. Então, entre lá na loja da editora Remanescente. Tem vários pacotes lá, inclusive, alguns com brindes, né? Tem brinde de... Você pode colocar o seu nome, por exemplo, no final do livro. Vai constar lá o nome das pessoas que ajudaram a edição. Você pode também ter várias estampas, inclusive da Via Sacra. Dá uma olhadinha lá e nos ajude como você puder. A História Remanescente vai começar a lançar essas obras perdidas no tempo, resgatar as obras da Igreja Verdadeira. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo.